Nunca fizemos nenhum tipo de vídeo assim porque nunca encontramos algo que realmente funcionasse com a gente. E agora tá funcionando. E se tá funcionando pra gente, nós queremos compartilhar com vocês que são nossos irmãos brasileiros. E agora vocês entendem o porquê do nosso sumiço. Fala, povo bonito, quem assiste o meu canal, tudo bem? Fala, pessoal. Beleza com vocês? Então estamos aqui mais uma vez em Santiago de Panamá. Mais uma vez não. Depois de muito tempo, precisamos pedir desculpas a vocês, o porquê, por isso. Mas tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e vocês vão ficar sabendo. Exatamente. E a gente tá aqui mais uma vez conversando com vocês porque passamos aí por uma fase complicada na vida de todo mundo. Passamos por uma fase aí no mundo onde tivemos que nos virar. A gente tem uma história no Brasil ao qual a gente vendeu tudo pra gente poder fazer uma nova trajetória aqui em Panamá. Pra poder tentar uma coisa melhor pelos nossos filhos, pela nossa vida. E hoje, graças ao pai, conseguimos passar por esse turbilhão. Sabemos que o Brasil hoje tá numa condição bem complicada, né, filha? E estamos querendo, como tentamos fazer no Brasil, vamos... Vem com a gente aqui, pessoal. Vem com a gente aqui. Vamos usar um pouco dessa... um pouco daqui perto da estrada. Um pouco de barulho. Vai ficar um pouco escuro aqui, mas vai ficar um pouco melhor, né? Então, queremos passar pra vocês aqui um pouco do que a gente passou por aqui. Pra vocês poderem entender como que também é possível vocês chegarem em um outro país, num local onde você nunca esteve na vida, e até ganhar em dólar, direto da sua casa. Você poder ter uma condição de fazer algo melhor por você, pela sua família. sem você ter que se preocupar com complicações que estão acontecendo no país atualmente. Aqui em Panamá, pra quem ainda não conhece, é um país que tem uma proteção dos Estados Unidos. É um país que se recebe em dólar. Mas não tô falando pra vocês de emprego. Tô falando pra vocês de vocês conseguirem viver aqui, ganhar dinheiro aqui, ou em qualquer lugar que vocês estejam escolhendo também, se de repente for pra um outro local, também tem condições. E nós passamos por essa fase. Estamos hoje numa fase ao qual estamos colhendo os frutos de um trabalho árduo, porém gratificante. Não é... A gente não tá aqui pra falar pra vocês, ah, vou ensinar vocês a ganhar dinheiro fácil. Isso não existe. Ok? Isso não existe. A Verônica pode falar melhor, porque ela que iniciou um projeto de vida aqui pra trazer uma estabilidade financeira pra gente, ao qual ainda estamos construindo. Vamos alcançar o nosso patamar, mas já estamos num caminho pra poder alcançar esse patamar. E aproveitei pra poder falar com ela, vamos compartilhar essa informação. Vamos compartilhar. E... Ela tem trabalhado muito nisso, e eu também tenho trabalhado muito nisso. Estamos alcançando esse patamar. E queremos deixar essa mensagem pra vocês aqui. Pra vocês também entenderem como é que pode... Você pode viver em Panamá e você pode ganhar em dólar, direto da sua casa, pela internet. Então, se você, de repente, quer investir num negócio físico ou num negócio online, como estamos conversando com vocês, que é o que nós estamos investindo agora e é a oportunidade que estamos trazendo pra vocês, observe o Panamá de uma forma diferente. Porque aqui a vida é estável, aqui a vida é tranquila, não tem violência como tem no Brasil. Existe... Em qualquer lugar existe violência, mas não tem violência como tem no Brasil. Se vocês quiserem saber um pouco mais do Panamá, escreva aqui na descrição, o Eduardo tá fazendo vídeos aqui, comentando o que vocês querem saber. Se você quiser saber mais dessa oportunidade que estamos apresentando a vocês, aqui na descrição tem o link, vocês clicam ali, acessam, e vocês vão ver tudo o que vocês precisam saber pra poder morar em Panamá e ganhar dólar direto da sua casa sem precisar aparecer no conforto, entendeu? Só que nada é fácil. Não existe coisa fácil na internet. Se você ver coisa fácil, foge aqui. Chuta aqui a macumba, como eu gosto de dizer. Requer esforço e dedicação. E perseverança também. Demais, gente. Demais. Se você quiser ter sucesso, se não... Estamos logrando o êxito. Para os amigos que acompanham o nosso canal aí, creio que a Verônica vai começar, porque eu estou bem envolvido nesse trabalho online. A Verônica também tá. E essa oportunidade que estamos mostrando pra vocês aqui na descrição, que tem ali o link, vocês vão entrar lá, vocês vão acessar, vão ver qual que é. Me ajudou muito a desempenhar esse trabalho. Estamos logrando o êxito. E o mesmo êxito que nós estamos logrando hoje, vocês sabem aqui que a gente tem o canal já há cinco anos, mais ou menos. Nunca fizemos nenhum tipo de vídeo assim, porque nunca encontramos algo que realmente funcionasse com a gente. E agora tá funcionando. E se tá funcionando pra gente, nós queremos compartilhar com vocês, que são nossos irmãos brasileiros. E agora vocês entendem o porquê do nosso sumiço. É a dedicação que estávamos tendo. Muito trabalho. Muito trabalho pra obter resultado, pra obter sucesso. Que estamos alcançando sucesso pleno. Já estamos tendo sucesso, mas queremos sucesso pleno. Mas ainda assim, com o sucesso que já estamos adquirindo, já é o suficiente para explicar pra vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, coloque na descrição. Se quiser conhecer a oportunidade, link na descrição também. Descrição não, coloca a dúvida no comentário. Se quiser conhecer a oportunidade, link na descrição. E também fixado no primeiro comentário. Valeu? Em breve, mais um vídeo aí, a Verônica vai trazer pra vocês. A Verônica tá colocando vários vídeos curtos mostrando pra vocês também como é que funciona essa oportunidade. Se quiserem aprender, é só estudar e vir com a gente. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau!